E aí, rapaziada, quem tá acompanhando esse monstro aqui, ó, essa daqui, pra quem não sabe, dá uma olhada no tamanho dessa 250. Essa é uma caminhonete que eu capotei, que eu tomei a bicha. Muita gente falou que a culpa era minha, meu pai também falou que a culpa é minha, então se meu pai falou, eu vou fazer o quê, né, mano? Tem que ficar quieto e concordar com ele. Pois bem, nesse vídeo de hoje nós já iríamos começar a funaria, o grande mestre Gil tá aí pra fazer esse carro, porém, entretanto, contudo, todavia, nós não vamos começar a funaria ainda hoje. Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês em detalhe e vocês vão acompanhar nesse vídeo de hoje toda a desmontagem do carro. O Didi já começou a desmontar, já arrancou para a lama, já arrancou porta, daí o Gil veio aí e tava dando uma olhada nos danos que foram causados. A coluna entrou, a gente vai ter que desmontar muito mais coisa, na verdade, pra ter acesso e fazer a funaria do jeito que tem que ser feito. Todo carro que entra aqui na Tonimeca, a gente faz de tudo pro carro ficar perfeito. Então, o Gil já deu uma orientada pro Didi, terminado de desmontar toda a parte interna, forro de teto, vai ter que arrancar caçamba fora também, ó. Porque ela deu uma dobrada legal aqui dentro e a gente não tem muito acesso. E tem uma outra questão, que daí vocês vão acompanhar no vídeo de funaria, no próximo vídeo vai ser a funaria do carro. Esse carro é muito alto. O Ciborgue não alcança puxar a coluna ali onde a gente precisa puxar. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra baixar esse carro. Se a gente arranca as rodas, mas daí se arranca as rodas o carro não tem firmeza no chão. Ou se não, se a gente arranca as rodas, coloca o carro lá no nosso E-Master de 4 toneladas, aquele elevadorzinho que tá lá na frente lá, de 4 toneladas, pra conseguir arrancar as rodas, trabalhar com ele mais baixo, conseguir fazer a funaria, vai ter alguns desafios pra gente fazer nesse carro. Então, ao longo do vídeo, vocês vão acompanhar nesse vídeo de hoje. Não deixa de assistir o vídeo inteiro, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, compartilha pra aquela galera que você sabe que gosta de picape, mano. Porque essa picape é uma das mais monstras que eu já vi, que eu tenho certeza que a galera vai curtir. Vocês vão acompanhar toda a desmontagem, eu vou pedir pro editor rodar a vinheta aí, que daqui a pouco eu volto acompanhando e ajudando hoje em dia a fazer a desmontagem completa. Tirando os chifrão aqui da caçamba, arrancando a caçamba fora, vai ser um vídeo legal. E é uma saga, né? É uma novela que a gente, infelizmente, começou tombando a caminhonete, acabou virando... A gente tem que conseguir tirar alguma coisa de bom quando acontece alguma coisa de ruim. Quando a vida te der um limão, faça a melhor limonada. É isso aí que eu tô tentando fazer, né? Vamos atrás de visibilidade, vamos atrás de conteúdo, porque infelizmente eu sei que a galera gosta de desgraça. Envolvido uma desgraça, mas agora bora transformar esse carro aqui hoje num quebra-cabeça. Vamos desmontar o bicho inteiro. Vocês acompanham aí? Acompanham. Ah, e tem mais um outro recado. Quem quiser acompanhar nas redes vizinhas, a gente tem um conteúdo exclusivo. A gente criou uma área de assinantes, porque a gente tá fazendo alguns carros diferenciados. Dentre eles, a 250, mas tem o Skyline do Renato Garcia também. Então, entra lá na área de assinantes. Conteúdo exclusivo. Todo dia saindo, vocês vão acompanhar muito mais de perto. E aquela galera que é mais aficionada pro carro mesmo, tenho certeza que vai gostar desse tipo de conteúdo. Daqui a pouco eu volto, só vai rodar a vinheta. Vocês vão ver o carro completamente depenado nesse vídeo. Eu vou dar algumas dicas aí pra galera. Somente fazendo uma correção do que eu estava dizendo. Seu Didi, deu uma agilizada. Didi, desmontou tudo que o Gil precisava, né? Foi, cara. Ficou bom. Miguel, cara. Daqui a pouco nós tiramos a caçamba. Mas corrigindo, porque o Gil, na verdade, ele ia embora e ia voltar no dia seguinte. Mas o Didi já conseguiu desmontar tudo no mesmo dia. E a funilaria já começou. Acho que é a primeira vez, não é, Gil? Que a gente usa o prolongador do ciborgue aqui. Acho que nunca precisou, né? Olha lá, o Gil teve que usar o ciborgue, o prolongador, pra puxar a parte da coluna aqui. Mais a coluna A mesmo, a coluna da porta. E na parte de cima, ali, na verdade, ele usou o esticador. Ah, tinha feito um nó ali, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal. Tinha feito um nozinho aqui no painel corta-fogo. E daí, quando fez o estiramento, já puxou tudo. Vai em cima também, no teto? Ali em cima no teto também. É, tem que subir na escadinha. Tem jeito não. Carro é alto demais pra mostrar por aqui, ó. Ó, aqui no teto também. Já voltou tudo. O teto tinha levantado um pouco. Por conta de, como a coluna, como a coluna que foi pra dentro, uma peça interligada na outra, o teto subiu, né? Por isso que era tão importante a gente pedir já o parabrisa pra verificar aqui o alinhamento. O parabrisa também é uma peça de alinhamento. Toda carroceria, independente dela ser monobloco, dela ser o chassi, como é o caso dessa daqui, toda carroceria precisa da junção de uma peça pra outra pra ver o correto alinhamento. Então, foi rápido até estirar isso daí, pô. A gente começou a desmontar o carro, era na parte da manhã. O Didi terminou logo depois do almoço. Agora são duas e pouco. O Gil já fez o alinhamento correto. Daqui a pouco ele começa a montar aqui. Porta para lama e depois ele vem pro trabalho de recuperação, né? Recuperação aqui da coluna B. Recuperação da caçamba. Viu que já saiu o escapamento aqui, ó. Agora a gente vai soltar a caçamba daqui a pouquinho, colocá-la aqui na vaga do lado. Faz a punharia dela no lugar, mas depois ele vai ter que tirar ela do lugar. Também pra fazer isso daí. E eu vou deixar até o link desse produto, ó. Loja do mecânico. Tem todas as ferramentas que a gente utiliza aqui. Esticador hidráulico, ou conhecido como Ciborgue, tem disponível lá. Vou deixar o link pra vocês, porque quem trabalha com oficina sabe que a gente compra tudo lá. E tem um descontinho da Tonymet, é bom, né? Os cupons estão aqui embaixo na descrição. Vale a pena, vale muito a pena. Mesma coisa, vale quem for precisar comprar pneus. No caso aí da Pneu Store. Tem esses pneus nessa medida aqui, ó. 40 polegadas tem lá na Pneu Store. Pneu de passeio, pneu de caminhonete, caminhão, máquina, ônibus. Tem de tudo. Entra lá no site da Pneu Store e compra os cupons Tonymet em todos os sites. Ô, Didi, faz um favor pra mim. Só mete alguma coisa aí pra proteger. Tira o volante daí e coloca alguma coisa pra proteger aí essas caixas de som e tudo mais. E assim a gente vai dando um andamento aqui na funilaria da F250. Eu não vou apelidar o carro, porque o carro não é meu. Se fosse o carro meu, já ia meter um apelido, né? Pra mim, dois apelidos que combinavam muito bem nesse carro. É gravidade zero, porque a gente decolava lá no pé, saía do chão mesmo. Ou se não, perigosa. Um dos dois apelidos eu colocaria. Mas o carro não é meu, então eu não vou colocar apelido, não. Daqui a pouco eu mostro o Gil fazendo alinhamento das peças aí. E olha aí que em etapa chegamos, ó. Caminhonete de um lado. Cadê a caçamba? Cadê a caçamba da caminhonete, ó? Do outro lado, porque agora começou a parte do, né? O Gil tá removendo o material ali. Ele teve... Ele teve principalmente que tirar a caçamba, por quê, ó? Porque aqui atrás tinha amassado. Do jeito que ela tombou aqui, ela acabou pegando a chapa externa e acabou amassando, comprimindo aqui dentro. Então, se não tirasse fora, não tinha como fazer não, né, Gil? Tem acesso aí por dentro? Ah, é por dentro aqui, né? Esse carro tem um revestimento que foi aplicado em toda a parte traseira da caçamba, superior, por dentro. Que a gente vai ter que refazer, né? Na verdade, a gente vai ter que refazer essa parte da lateral aqui, ó. Essa aqui em cima também, ela deu uma subida. Vai ter que descascar tudo aqui em cima, na verdade. E daí a gente vai ter que fazer esse acabamento superior aqui. E também ele chegou a pegar um detalhezinho, mano. Um detalhezinho aqui na ponta do para-choque, ó. Só descascou. Material duro pra caceta! A gente vai ter que refazer isso daqui. E antes a gente vai fazer uns testezinhos primeiros antes de aplicar, né? Mas o que eu tenho pra falar pra vocês agora, mano? É que eu acho que vai mudar as coisas, hein? Não sei se eu fiquei preocupado, apreensivo, mas eu acho que vai mudar um pouco a história da 250, viu? Eu não sei nem o que falar pra vocês, porque eu ainda não tenho o que falar. Eu tô apreensivo. A verdade, eu tô apreensivo. Eu não sei direito o que vai acontecer. Mas vocês vão acompanhar aí nos próximos capítulos. Porque não adianta eu tentar dar spoiler alguma coisa, porque não tem. Mas eu falo pra vocês. Vai ter uma mudança na 250. Eu tenho certeza que vocês vão assistir as próximas etapas aí pra descobrir o que vai ser. Tenho certeza disso. Porque até eu tô curioso do que vai acontecer. Imagina se vocês não estão. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Funaria já quase finalizada. Agora é só um reparo aqui da lateral. Aqui é só a recuperação, o trabalho tranquilo de fazer. Mas a funaria principal foi essa daqui, ó. Troca de porta, alinhamento com a coluna B. Teve que fazer a remoção de tudo. Até do vigia traseiro aqui, ó. Porque ele chegou até a rachar aqui. Aqui é só aquela afetação, na verdade, né? Os pontos de solda, ó. Estão intactos. Chegou a rachar um pouco aqui aquela afetação. Mas teve que desmontar por completo o carro. E agora ele vai ser desmontado novamente. Porque ele já vai pra preparação. Ou ainda não vai. É a única coisa que eu posso falar nesse momento aí. Ou ela vai pra preparação agora. A caçamba fica aqui. Ou ela nem vai pra preparação. Mas vocês vão descobrir nos próximos. Acompanha aí a novela da F-250. Perigosa. Não queria dar apelido pro carro. Mas é difícil eu falar de um carro desse. É o nome do grupo. O grupo que tá eu, tal pena, tal dono do carro, tudo. O nome do grupo é F-250 Perigosa. É difícil eu não dar o apelido. Mas vocês vão descobrir o que talvez vai acontecer com a 250. Nos próximos capítulos da novela. Fala aí, Gil. Aqui, ó. Vai ter que ir depois de tomar essa carroceria. Vai fazer ela por dentro aí? Não, porque aí você tem que ver com o dono do carro. Se ele vai querer arrumar isso aqui, ó. Senão vai acabar com a crescitação. Não vou nem mostrar, Gil. Deixa pras cenas do próximo capítulo. Não vou nem mostrar. Vocês vão ter muito conteúdo pra ver daqui pra frente. Então, já aproveita. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Segue a Tonimec nas outras redes também. Pra não perder nada do que acontece aqui. E um grande abraço. Ah, não esquece. Cupom de desconto. Os cupons estão sempre aqui embaixo da descrição. Tá bom? Fechado? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto